Nós estamos na cidade de Planaltina de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Essa é uma das principais avenidas da cidade. Entrada para quem vem de Brasília e saída para a capital federal. Foi aqui que nesta última manhã de domingo, era 8 horas, tinha uma caminhonete estacionada exatamente aqui. Essa caminhonete é do proprietário daquele restaurante ali. Ali os dois funcionários, que é tanto o Daniel, bem como o Fabrício, eles estavam descarregando o veículo, tirando algumas mercadorias, entre elas laranjas, tomates e assim vai. É quando, de repente, aquela câmera ali no alto, ela flagrou o exato instante em que um carro vermelho, em alta velocidade, desgovernado, ele sobe na calçada e acaba colidindo contra a caminhonete. Na hora, você vê que os dois funcionários, inclusive um, que é o Daniel, ele chega, vai para o canto da calçada, assustado, preocupado, inclusive até derruba o saco de laranja no chão, porque, lógico, ele sentiu o vento do carro. Daniel, que história foi essa? Era domingo de manhã, vocês estavam trabalhando. Quando aconteceu esse acidente? Domingo de manhã, rotina normal, descarregando as coisas. Aí ele pegou os dois sacos de laranja, saiu e eu fiquei. Ainda cheguei, dá uma olhadinha para trás para ver, não vi nada. Ele veio tão rápido que foi só o tempo de eu pegar a laranja e colocar, eu senti passando de raspão, assim. Você sentiu na hora? Na hora. Fiquei em choque, entrei, o carro dele começou a pegar fogo aí, eu peguei, me afastei para lá e sentei no chão lá, sem saber o que fazer, fiquei em choque. Agora, na hora, você percebeu que você renasceu nessa história? Você hoje é um sobrevivente? A ficha está caindo agora ainda. Rezei a noite toda, quase não consegui dormir, só pensando e agradecendo a Deus pela vida nova que ele me deu. Fabrício, agora me conta o que eu quero. Você é um sobrevivente, Renascer 2, você já estava já um pouco à frente, mas você chegou a ver o impacto, a batida do carro vermelho contra a caminhonete? Quando eu senti o impacto, ainda dei uma corrigida para frente, com os dois sacos de laranja nas costas. Ainda corri mais um pouco, porque o carro do Catatau podia pegar em mim ainda. Ainda corri mais um pouco ainda, porque o carro ainda avançou para cima de mim. Então, nessa história, o carro vermelho desgovernado, em alta velocidade, sobe na calçada, ele bate, ele colide contra a caminhonete estacionada, e ele ainda empurra a caminhonete para aquela porta gigantesca? Mais um pouco ainda para frente. E ainda dei uma corridinha para ele não pegar em mim a caminhonete, não pegar em mim ainda. Inclusive, na hora que ele bateu na caminhonete, que o Daniel vai para lá em choque, ele colide, olha só, contra essa placa de sinalização vertical, e também contra aquela espécie de guardiê ali na calçada. Ali, vocês ficaram perplexos, e o carro foi parar no meio da rua? Foi parar no meio da rua, nós ficamos sem reação nenhuma. Aí, funcionaram os outros amigos da gente, que entrou para apagar o fogo, porque o carro já estava pegando fogo. Pegou fogo? Pegou fogo. Mas, nisso, o motorista estava fora do veículo? Não, ele estava dentro do veículo. Meu Deus! Estava dentro do veículo, a gente falou, sai do veículo, sai do veículo, está pegando fogo. Agora, Daniel, esses motoristas, deu para vocês perceberem? Eu sei que vocês estavam em choque, mas os populares falam, eles estariam com sinais de bebida, estariam o quê? Sim, realmente, o pessoal fala que ele estava. Eu não cheguei a ver, porque eu afastei, eu a próxima manhã apaguei, fiquei, a arma saiu e voltou logo depois. Hoje, a sua palavra de ódio é agradecer a Deus? Só agradecer a Deus. Fiz a noite todinha, de joelhos, pela vida nova que ele me deu, só agradeço. Nunca tinha acontecido isso antes? Nunca. E espero que nunca aconteça novamente. Desejo para ninguém. Fabrício, renasceu também é agradecer a Deus? Renasci, eu renasci de novo, hoje é uma nova criatura, né? Porque é uma segunda oportunidade que Deus está dando para a gente, então a gente não pode desperdiçar ela, né? Isso, para mim, foi o que... Cheguei em casa, abracei minha esposa, abracei meus filhos, foi o melhor que eu fiz hoje, ontem nem no caso. Então, é só agradecer. Nós, aqui da Record TV, nós conversamos, fomos atrás, eu inclusive falei com o major aqui da cidade, e ele traz alguns detalhes nessa história, como ficou essa ocorrência, né? Esse suspeito, ele vai responder para alguma coisa? Não? Como é que foi essa história? Vamos acompanhar agora no vídeo que o major enviou para nós, aqui na Record TV, na tela. A Polícia Militar, o autor do fato, disse que ao ultrapassar outro veículo pela direita, ele foi fechado por um terceiro automóvel, e isso teria efeito com que ele perdesse o controle da direção, chocando na camionete que estava estacionada sobre a calçada. Ao verificar as documentações, os policiais constataram que esse autor do fato, ele não possui a permissão, nem mesmo a Carteira Nacional de Habilitação, motivo pelo qual foi lavado contra ele um termo circunstanciado de ocorrência por crime de trânsito.